Música Muito boa tarde, estamos com o Vasco Costa, presidente da Federação Portuguesa Ténis. Vasco Costa, uma iniciativa coroada de êxito mais uma vez e a Federação Portuguesa Ténis presente, como sempre. Sim, é o segundo ano que se realiza este circuito, o circuito Vanguard Stars. Efetivamente, desde a primeira hora que tivemos a apoiar esta iniciativa, que achamos que é realmente um torneio que dignifica o ténis português. Este ano, com duas etapas, uma em Madrid e outra em Paris, é bastante gratificante ver os nossos jogadores a terem experiências internacionais com jogadores de outros países. Temos que reconhecer que tem um nível de ténis mais elevado que o nosso e, portanto, é bastante dignificante termos aqui esta prova. Manuel Sousa, o CIF a receber esta etapa de Vanguard Stars pelo segundo ano consecutivo, como é que correu? Muito bem. Esta parceria do torneio Lisboa Belém Open com a Vanguard Stars, acho que é perfeita. Dá a oportunidade destes miúdos jogarem no enquadramento de torneio profissional e acho que é um estímulo enorme para eles e um registro que vai ficar para sempre na memória deles. E não tenho dúvida nenhuma que o torneio correu lindamente e há aqui miúdos, francamente, com muito jeito e com grande potencialidade. José Cardoso Botelho, a Vanguard Properties a apoiar uma iniciativa que tem sido, toda a gente diz a mesma coisa, uma iniciativa muito bem coroada de êxito para repetir, com certeza. Sim, este é um projeto que, portanto, é uma modalidade que nós gostamos muito, tanto de ano e eu, e, portanto, o objetivo é continuar a crescer neste ano. É um bom exemplo, portanto, já a Madrid e agora a Paris. Não há nenhuma razão para não continuar a investir nesta modalidade e neste torneio em concreto. Os pais ficam contentes cada vez que vamos, seja a etapa do Porto, de Vila Moura, de Lisboa, de Madrid. Também é importante para os pais sentirem-se bem durante as provas? Sim, claro. O objetivo é que isto seja, mais do que uma competição, seja um evento de família, que os jovens se entusiasmem, façam amigos, gostem da modalidade e não tanto o aspecto da competição. E, portanto, e para isso também é importante que os pais apreciem, até porque eles fazem enorme esforço em estar em viajar tanto com o grupo dos seus filhos e, portanto, é importante que eles estejam contentes e estejam num espaço também pensado para eles. Pedro Graça, Wilson Portugal, a apoiar esta iniciativa coroada de êxito, penso eu. É verdade. Como eu dizia há pouco, este circuito tem vindo a crescer de uma forma incrível. O ano passado tivemos uma experiência fantástica por todo o país, com etapas em Lisboa, Porto e em Vila Moura, depois coroada com um Masters e uma gala incrivelmente organizada para estes minutos, porque, no fundo, isto é um circuito de sobre 10, sobre 11, valoriza muito o ténis juvenil, valoriza muito os sonhos das crianças e foi precisamente isso que nós assistimos no primeiro ano. e, este ano, estamos a ver isto partir para uma dimensão internacional, com uma ambição muito maior. Nós, enquanto marca, estamos muito orgulhosos de estar ao lado deste projeto e é aqui que encontramos, no fundo, o futuro do ténis para nós e para o ténis mundial e sentimos essa obrigação e o prazer de apoiar. Música